Então, doutor, está bom? Bom dia. Já contratei tudo. O que é dos padres já está tudo preparado para a semana que vem. Já tiramos tudo. Este filme, na verdade, apareceu-me pelo caminho. Eu nunca tinha pensado fazer um projeto sobre um seminário. Acontece que em 2008, depois da morte do meu pai, estava a fazer um levantamento da bibliografia dele e descobri um blog de antigos colegas de seminário que se tinham reunido ao fim de 40 e tal anos. Usavam aquilo como ponto de encontro e comecei a ler e apercebi-me que o espaço onde o meu pai tinha estudado e onde tinha passado a infância e a juventude, a preparar-se para ser padre, estava à venda. E eu decidi ir lá, pegar num amigo, ir lá para ver se havia ainda memórias físicas do espaço. Enfim, tentar guardar alguma coisa daquela parte da vida a que eu não tivera também tanto acesso. E foi assim que, muito naturalmente, conheci o caseiro, o senhor que vinha já desde o tempo dos padres e que tinha nascido ali à sombra daquele edifício que era o epicentro da terra. O caseiro é um guardião das memórias do tempo. É uma ponte entre esse presente e esse passado, entre o mundo secular e o mundo religioso, de certa forma. E neste processo em que ele, de facto, tem que levar à vanta a venda da casa e o esventamento da casa, é um processo também para ele de resgatar memórias, resgatar as memórias físicas que consegue. E, de certa forma, o que ele faz com as mãos ao longo do filme, que é tentar recuperar essa memória, é o que eu tentei fazer com a câmera também. No fundo, é preservar alguma da memória possível de um espaço que já está descaracterizado e a desaparecer, já com muitos buracos, uma memória muito elíptica, muito opaca, que se está a perder. A partir do tempo presente, num diálogo com o passado, podia evocar a história daquele que foi o seminário português mais progressista durante o tempo da ditadura. Porque esta história, de facto, este objeto é um objeto improvável, porque não só foi um ponto de acesso, como os seminários em geral foram durante a segunda metade do século XX, um elevador cultural e social para quem por lá passou, para várias centenas de rapazes. Pensando que Portugal, na altura, era um país muito fechado, aquele seminário funcionou, de facto, como uma espécie de um grande farol, porque estava ligado ao mundo. E, de repente, há mais acesso ao exterior ali dentro do que fora. Há professores de todo o mundo, portanto, a abertura ao conhecimento sistematizado, como se numa universidade se encontrassem. No ano passado, por a minha alegria, começámos a ver cinema. Acontece quando calha as embaixadas de alguns países terem filmes para emprestar aos padres. Desde que começaram com as sessões, já vi documentários sobre o modo de vida dos quimós, filmes sobre as castas e os deuses da Índia, o outono nas tensíssimas florestas do Canadá e dos Estados Unidos, ou as tepsis longínquos desertos. A aldeia é a Aldeia Nova e está no concelho de Ourém, a uns 15 quilómetros de Fátima. É um sítio que, por causa daquele seminário, foi o epicentro ali da região. O seminário levou para lá as estradas, a água, a eletricidade. Aliás, foi a primeira terra na zona a receber essas condições. Mas agora, na verdade, vive à sombra daquele grande edifício de veluto. Uma aldeia rasgada por uma estrada onde os carros deixaram de parar. Comecei por procurar os textos que o meu pai escrevia, materiais em cartas, em diários, notas, e depois alargar o espectro aos colegas dele com quem eu fui começando a ter mais contacto e acesso. O filme fala de valores que são muito universais, mas, sobretudo, é um dos primeiros documentários a tocar no tema dos seminários, que foram um dos mais importantes propulsores da cultura na segunda metade do século XX. Vai estar em sala a partir de dia 18. Pelo menos temos garantido o Cinema City Alvalade e o Cinema City Leiria. Transcrição e Legendas por Query Obrigado.